Galera, é o seguinte, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo da nossa série Naruto Shippuden O feedback do primeiro vídeo foi uma coisa de louco galera, foi sensacional cara Então eu já queria pedir de novo galera, vamos tentar manter a meta de 200 likes Vamos tentar manter essa meta de 200 likes aí, porque vocês conseguiram, vocês bateram por muito Na verdade, já estamos aqui no momento que eu estou vendo esse vídeo, gravando esse vídeo na verdade Com 250 likes, então bora de novo 200 cara, bora bater de novo os 200 likes Então galera, se você for novo cara, se inscreve já de antemão cara, se inscreve véi Porque essa série cara, tá sensacional, tá muito bacana, estamos gravando com os bigs aqui E véi, a gente vai fazer muita coisa louca, beleza? Então véi, já se inscreve, já deixa o like E bora pro vídeo que promete que tá muito épico galera, então bora! Bem-vindos, a primeira missão do teste pra entrada a Akatsuki Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo do canal Goten Salve guys, eu sou o Garcia Vale rapaziada, eu sou o Luizão E é isso aí galera, sejam bem-vindos a primeira missão de teste da Akatsuki, mano Que vocês muito bem sabem que o Garcia e o Luizão querem entrar, né? Vocês querem, mano? É lógico, é lógico Mas pra mim, se o Luizão quiser entrar de verdade, ele vai ter que trocar esse cabelo aí atrás da... Porque olha esse cabelo mesmo, tá? Metade preto, metade castanho, que cabelo é esse, Garcia? Acho que ele tomou só atrás, só É, então, acho que ele quis fazer uma mecha preta e pintou tudo o cabelo atrás Óia Óia Mas, muito bem cara, como eu disse pra vocês, sejam bem-vindos a primeira missão de teste da Akatsuki Só que galera, eu vou dizer pra vocês, mano, Akatsuki não é, ai, sou do mal, hahaha Não é isso, cara, vocês têm que se preparar, porque o plano olho da lua é ultra complicado E ele, na verdade, é feito para o bem de todos, entendeu? Com certeza, verdade É tipo um mundo de ilusão, então, mano, se você já tá assistindo todos os vídeos, independente meu, do Garcia ou do Luizão Deixa o joinha, bora bater a meta de mil joinhas no meu vídeo Quanto de joinha no seu vídeo, Garcia? 200 likes! E no seu Luizão? 200 também, velho, 200, a galera conseguiu bater, então, bora de novo, galera Beleza, mano, no último vídeo meu, vocês bateram 5 mil, então, no mínimo, mil nesse daqui, né, galera? Então, vamos lá, galera? Bora lá, então, velho Antes de começar, eu queria dizer que a gente upou muito Upou tanto aqui, mano, tem, ó, olha meus status aqui no Naruto Anime Mod, cara Tô com um ninjutsu já no, tipo, um milhão, tá, um milhão não, mas tá bem alto Então, tipo assim, a gente upou tudo isso aqui matando mob, porque nesse servidor tem mob, hein, galera? Tem muito, muito mesmo E, velho, inclusive a gente pode até upar um pouquinho mais, Goten, porque a gente tem mais pontos, tá ligado? Depois a gente tem que upar Exatamente, mano, ó, eu vou aumentar o meu genjutsu, ó, o meu taijutsu e o meu kenjutsu são os mais altos, cara Aliás, a minha filiação... O meu taijutsu e kenjutsu A minha filiação já mudou até pra katsuki, pra vocês terem ideia, mano Nossa, velho E, ó, o clã Uzumaki, tá tudo mais atualizado agora, hein, galera? A minha filiação tá de akatsuki, só que por algum motivo meu clã tá rozuki, mano Depois eu tô com o rozuki, cara Ozuki, mano? Que isso, Luizão? E o seu clã, Garcia, qual que tá? Rapaz, o meu já está o tira e a filiação akatsuki Mano, eu descobri que se eu clicar nesse negocinho aqui, eu ganho um jutsu do clã Uzumaki Esse jutsu aqui, ó, o Uzumaki, clã no jutsu, é... Pera aí, o que é? E eu acho que esse aqui é aquele jutsu que se lamento, véi Uh, eita Boa, eu percebi também, mano, que eu ganhei um genjutsu aqui, véi Ganhou? Use mim, use mim Vai, vamos ver Cadê? Vai, vai, vamos ver, ó Aconteceu alguma coisa? Não Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, meu Deus, não funcionou Garcia, acho que precisa carregar mais chakra, véi Mano, deve ser, véi Mas, bom, Garcia, a missão não é essa A missão é outra A missão é matar todo mundo que tem nessa vila e roubar as espadas e a foice do Hidan Assim, galera, eu tô ligado que aqui tem duas espadas da neva, não sei quais E também tem a foice do Hidan Então, assim, vocês dois ficariam com as espadas da neva, tá ligado? Vocês teriam basicamente os akatsuki da neva E eu pegaria a foice do Hidan, que é a foice de, tipo, de fazer coisas bem, bem, tipo, sat... Porque é do deus Yashin, né? É, do deus Yashin Ah, eu vou tentar esse meu selamento aqui, mano Ah, nossa, ele é tão forte que nem funciona, cara Eu vou deixar ele aqui E, mano, eu também tenho esse Kirikakuri no jutsu Não, eu não vou tentar você, senão eu vou matar, eu vou testar aqui dentro, vem cá Vamos aproveitar que a gente já vai roubar as espadas? Vem cá, vem cá Uh, meu Deus do céu Eu achei que ia errar o Paku, velho Achei que ia errar o Paku Mas, ô, velho Vai, vai Aqui começa a luta, ó, ali, ó Azeite Yuriken Nossa, velho Deitei o Creeper, velho Deitei o Creeper Eu vou usar um cartão ali, ó Uh, tem muito cara aqui, velho Tem muito cara aqui Eu tô usando, ó Bora, galera, bora Olha o Garcia usando jutsu de fogo Que irado, cara Nossa, velho Eu vou usar um de terra Eu vou usar um de terra Eu vou aproveitar essa luta, mano Pra aprender uns jutsus novos Eu aprendi aqui de água e de terra Então, já... Olha! Eu consigo fazer barreiras de terra Uh, que da hora, velho Que isso Mano, aí tem... Olha, e esse aqui? O que que é? É espinhos? Mano, olha esse... Calma aí, deixa eu ver Olha esse mod, que louco, mano Que isso, velho Cara, muito louco, né Cara, isso dá muito dano, o Ogotem Ah, é? Isso dá tanto dano, mano Que você vai ter que... Mano, eu só queria saber Que jutsu era esse aqui Do... Do meu clã, mano, ó Adamantini Ceiling Chairs Olha esse aqui Mano, eu só consigo usar... Eita Isso aqui é barreira de água, velho Cara, esse mod é insano, velho Uh, é muito da hora, velho Tô aprendendo isso É, não sei o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Tá decidido, mano Eu vou ativar o modo Kurama pela primeira vez Uh, vai tentar? Não, vai tentar Tenta aí, tenta aí, tenta aí Não, mas agora não Agora vai ser meio complicado eu ativar Tô testando por acaso Esse mod, esse... Essa técnica aqui do Konzumaki Que por acaso também não funciona, né, cara Mas... Olha, eu consegui Mano! Tá ligado aquele jutsu Que o Minato usa pra, sei lá O jutsu da morte Sei lá, o jutsu da morte? Ah, aham Eu desbloqueei ele Eu posso, sei lá Eu posso, sei lá, alguém que eu quiser Por exemplo, se eu quiser, sei lá Kurama no lugar seu, eu posso Eita! Eita! Mas aí eu morreria, né Pra fazer esse jutsu É, mas... O que que aconteceria quando você morrer? Você... Você respanaria normal? É, acho que sim, né, cara Óbvio, né? Véi, eu aprendi aqui Dois jutsus novos de água E de... De... De terra Que parece ser a mesma coisa Que é a barreirinha lá, tá ligado? É, mano, parece que quanto mais a gente upa Mais a gente vai ganhando jutsu, né, velho? Isso, isso É, então Eita, aqui já tá meio complicado, velho Tem muito cara, velho Vou matar, matar Nossa, eu ganho de vento Beleza Bora, eu vou botar a calhada de juriquim, vai Toma! Boa! Cara, fazer esse jutsu aqui é muito louco, mano Aí tem muito cara aqui Ótio Juro aqui Tio Juro? Nossa, zuninha de balões, velho Mano, olha só os abos da Momoxi Cadê o... Os abos da? Tá aqui, tá aqui, ó Mano, é esses caras que estão possuindo as espadas da neve Vamos acabar com eles, vai Bora, 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 bora Mano, eu vou matar os abos, já, tá? Cara, eu vou no... Beleza, então Vai no... Caramba, alguém me ajuda com esse cag aqui, velho Eu vou acabar com... Boa, Garcia Sua espada, velho Já foi, mano Cara, você derrotou ele, gás Eu vou te deixar ficar com a espada Vocês derrotaram ele? Vocês derrotaram ele? Sim, sim Você quer ajuda aí? Mano, eu acho que esse aqui tá bugado Eu vou ter que usar o seu da morte pra matar ele, galera Tô sentindo Galera, acabei de spawnar três clones aqui, mano Pra ajudar a gente, velho Mano, eu acho que ele tá bugado Ah, não, não tá não, velho Olha, vai Meu Deus Ele dá muito dano Não, Luizão, sai daí, Luizão Sai daí, Luizão Luizão, cuidado A espada aqui dá maior dano, tio Eita Nossa Ué, olha aqui, ele puxa Mano, olha a espada dos albos, ó Ô, louco Uh, meu Deus Quem que, Luizão Eu acho que você, cara Tem a maior Acho que você é o cara que mais combina Com essa espada da face da terra Será? Deixa eu ver Eu acho, eu acho Cara Uhul, velho Mano, dá pra utilizar Nossa O que que o Chojuro dropou Que eu nem vi, cara Olha isso aqui que eu tenho A foice do Hidan Pode me dar Pode me dar Toma essa daqui Porque olha isso aqui também, mano Nossa, cara, mano Calma, eu peguei O que que é isso aí, cara? É uma espada da névoa, né? É a espada dele Pra quem não sabe Os espadachins da névoa São sete espadachins Sanguinários Que possuiam todas essas espadas Essas espadas do Luizão Acho que quanto mais sangue Ela pega, mais ela se regenera Ela pode quebrar o quanto for Ela vai se regenerar E a do Garça Eu não lembro o que ela faz Mano, eu só sei que ela se divide Em duas espadas, mano Mas não sei Tem disso também, velho Peraí, eu tô achando Que eu posso fazer o ritual Ritual satânico do Justin, mano Aqui Tirar? Quer ver, ó Quer ver, vai É, tipo, não tá funcionando Mas tá falando que é É porque eu acho que eu preciso De mais chakra Mas tá falando que é Clique no botão direito Que vai funcionar Eu acho que vai, cara É, deve funcionar então Daqui a pouco Calma aí, eu vou carregar Eu vou carregar todo o meu chakra Só queria aprender mais Jutsu do que o Zumaque, ó Porque, sério Muito interessante Esse negócio de clã aqui, né, mano? Sim, sim Mano, é muito louco, velho Eu consegui, inclusive E, mano, eu tô com uma próxima meta aqui, cara Que eles vão pirar Qual, 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 qual? Qual? Como eu sou um Zumaque e tal É, eu tô pensando em Como eu tenho muito chakra Eu matar um Tihra E roubar o Sharingan dele, velho O que vocês acham? Caraca, esse é da hora, velho Mano, eu ia ficar Tancar totalmente o Hinegan E, mano, aquele senhor Pedro O senhor Pedro Pra quem não sabe Ele quer virar Hokage E se ele virar Hokage Ele vai ser contra a gente Tá ligado? Sim, sim Então, eu usaria o Hinegan Pra calterar qualquer poder dele, mano O que vocês acham? Cara, eu acho que seria bom, velho Eu acho uma ótima ideia E, velho Eu acho que tá mais que justo Vocês comentaram que eles eram confiáveis Do Garcia e do Luizão Então, mano Sejam bem-vindos a Akatsuki, cara A organização que irá destruir Qualquer ação do senhor Pedro Qualquer coisa Cara, e não tem essa, mano Lembra A gente não é exatamente do mal A gente só tá querendo fazer Que isso, cara? Eita Rapaz, eu acabei de pegar um jutsu novo Gotenzão Oh, meu Deus do céu Bom, como eu ia dizer ainda, mano A gente não é do mal A gente só quer fazer, tipo O plano olho da lua, mano É basicamente isso A gente é mais ou menos isso, mano Exatamente E, velho Ai, eu ativei o jutsu de estilamento Olha isso Cadê? O que é isso? Caramba Eu vou morrer, cara Eu vou morrer Eu vou morrer NÃO Mano, realmente Essa técnica aqui, cara Literalmente É a técnica da morte Mas aproveitando que eu morri, galera Será que a gente pode fazer? Vamos lá na base Vamos para a base da casa Que é o que interessa pra gente agora E vamos continuar treinando Inclusive, agora mesmo A gente vai ativar Esse modo Kurama Então, galera Mete like no vídeo E vamos lá Bora Perfeito, galera Perfeito Eu acho que já tá mais do que Tipo Claro que, mano Eu tenho que fazer isso E, cara Tomem aí suas armaduras É só clicar com o botão direito Que vocês vão equipar elas, cara Literalmente Vai, Alisa Você seja o primeiro aí Vamos ver Tá, vamos ver aqui Cadê? 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 Clica aí Aí, ó Nossa Colocou chapéu agora Sem chapéu não vai Aí, cara Aí, cara E aqui, ó Nosso querido amigo Garcia Toma aí, cara Você faz parte da Katsuki Seja muito bem-vindo, cara Cadê? Mano, nossa, velho Tô ansioso agora Calma Calma aí Esse aqui? Aqui, boa Mano, qualquer cara de Kono Olha, velho Qualquer pessoa de Kono Porra, qualquer Hokage Não vai ter chance Com a gente, mano E, literalmente É agora que eu vou designar As missões pra vocês Vem comigo Venham comigo aqui Opa, bora lá Bora lá Venham comigo Porque as missões Serão designadas Cara, como vocês podem ver? Tem Shukaku Matatabi Isobu Son Goku Kokuo Saiken Shoumei Giyuki E Kurama Kurama que vai estar com a gente Então, né Não precisa dela Mas, cara Ó Basicamente Olha, tem gente jogando aqui Tem gente no servidor, galera E é pessoal de Konoha Tá vendo? Mano, esses caras aí, mano Podem se preparar Porque a gente vai Describir qualquer pessoa Que está no nosso caminho Eu acho que, mano Pro Luizão, cara Seria muito da hora Ele tentar capturar O Isobu Toma aqui, mano O Isobu Beleza, mano Três caudas Só que lembra, cara Que o Três caudas É de um garoto muito forte Aquele cara Que é o Que é o Mizukage Acho que antes da Da Meiterumi, né Sim, sim Exatamente Então, mano Esse aí vai ser complicado De vencer É o Yagora Acho que é É, eu acho que é o É, isso aí mesmo Ó, não dropa Essa espada neva, não Rapaz Eu não pensei querer, mano Mas é isso aí É o Yagora E vamos ver aqui, mano Pro Garcia Garcia Garcia, você vai ser O responsável Pelo Show May, beleza? Beleza, mano Então, mano De início Eu vou ficar responsável Pelo Goku, então, beleza? A gente vai Vai entrecalando Só que lembra, Garcia A sua vai ser a mais forte Então, assim Você vai ter que tomar cuidado Na verdade Vamos pro seguinte Ó No vídeo do Luizão Vai nós três Atrás do Isobu E Na verdade Vamos pro seguinte Vamos nós três Atrás do Isobu No vídeo do Luizão Então Vai nós três Juntos Atrás do Do Show May, beleza? Isso, isso Beleza Na verdade Vamos ver o seguinte, então Vai só o Garcia Isso é um teste novo Pra você, Garcia Tá bom Tranquilo Mas você vai ter que treinar muito Vou pegar esse Show May, mano Vou ter que treinar bastante Ele é o Sete Caldas O Luizão já vai ser mais de boa Mas, galera Você vai no canal de ambos Ver se eles conseguiram Pegar o Isobu e o Show May E o Songoku Vocês ficam aqui no meu canal Porque eu vou corretamente O Songoku Que é o Macacão E, mano Como é que é o Show May mesmo? O Show May é a mesma cavalo? Ah, é É a cavalinha lá, eu acho, mano Peraí É a cavalo Ou é aquela abelha voadora, cara É uma dessas duas Eu acho que é Nossa, é verdade Eu acho que é abelha Hã? Mano, então, ó Eu acho que é abelha Mas, cara Não importa se é abelha Se é qualquer coisa É abelha, na verdade É abelha, eu tenho certeza A abelha é uma das mais poderosas E, Luizão Cara, você tá ligado Que o Isobu não vai ser nada fácil É, cara Nenhuma pesta de cauda É fácil, né, velho Querendo ou não Sim, exatamente, Luizão E, mano Vamos manejar o Akira Que é o Shukaku pra depois? Sim, vamos deixar, velho O cara vai virar o Kazekage lá Vamos deixar ele achar Que ele tá de boa, né Vamos deixar, vamos deixar Vamos deixar, cara Mas lembre-se, cara A gente não é do mal A gente tá aqui pra fazer Literalmente o plano O olho da lua Só isso Só que Tipo, a gente não é do mal Só que Eu sou um cara muito bom, tá ligado A gente não é do mal Só que Quem se opor a nós Vai Né, Luizão É, cara É literalmente o que vai acontecer Vai conhecer a verdadeira dor Só que, pessoal Mano É agora que eu vou ativar Literalmente O modo Kurama Mano Eu preciso que vocês me deem dano, velho Pode me dar dano aí, mano Quer que eu deixe de dano? Dá dano em você? Pode então Me dá dano aí, velho Beleza Mas você não tá me dando muito dano, não, velho Calma É mais que isso, velho Eu vou tentar, então Vou continuar dando tapa Pode ir? Não é É que o Luizão Ele não tá tão forte no Naruto C Aliás, eu vou mostrar meus status Do Naruto C Pra galera Tipo, conhecer, mano Olha aqui Eu tô com isso aqui no Naruto C Eu acho que é um bom status, aliás E, mano Eu dividi bem, mano Eu dividi bem Vai ter que ficar mais forte que isso Quer saber, mano? Eu vou me tacar na lava E vocês vão ver O que que vai dar Eu só vou precisar de um balde de lava Pra gente completar essa missão Vamos lá Galera, na verdade, mano Os caras tinham só que me dar um daninho aqui Que eu ativaria esse modo Kurama Olha isso, cara Nossa, cara Eu tenho que te acreditar até agora, mano O que? O que você não tá acreditando? Mano, é o modo Kurama literalmente Olha isso, velho É, e mano Vamos ver quantos que dano que eu tô, mano Tá dando? Vai Nossa, você me tirou 200 e pouco de vida Caraca, eu tô tipo assim Se eu ficar socando, eu não quero matar ele Ô, galera Olha ali Olha meu pulo, mano É a Tentém ali, galera Aonde? Aqui, velho Ela vem de coisa, ó Ela vem de Katana, essas coisas Toma Ah, já era, já era Matei a Tentém Mano, aliás A gente tem um saco de pancada aqui da Ambu, mano Que ajuda a gente a treinar muito, velho Olha como eu tô usando neles, galera Olha isso Mano, eu de Kurama sou o bicho mais Pessoal, deixa eu fazer um teste aqui Cara, tô com medo, mano Calma aí, eu vou apertar Y Não, você não vai lançar uma bijudama, galera Não, eu não consigo, eu não consigo Eu achei que conseguia, mano Eu achei que conseguia, velho Me dá uma liga, mano Eu fiquei só com roupa de baixo aqui dentro, mano Sim, sim Meu Deus Mano, que legal, velho Tô me sentindo muito forte, velho Mas eu acho, mano, que já era, cara Já era Essa é a primeira cauda Se eu conseguir ativar as próximas caudas Aí, Luizão, acho que você tá merecendo um razão infinitinho Cadê você? Ô, Gotei, Gotei Não, não, aqui dentro não Tenta fazer um clone, mano Pra ver se o clone também vai com a forma biju O clone é com isso daqui Vamos lá Ai, meu Deus Nossa, eu fiquei Que isso? Meu Deus Vai, clone, pera ele Rapaz, esse clone não me pega Ai, eu sou do... Pera ele Ô, sai, 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 sai E, galera É o seguinte Nós já... O Gotei acabou de matar com o clone dele, cara Eu vou até ficar meio longe dele Mas eu não quero ter problemas, tá ligado? Mas, galera Agora sim, a gente tá pronto Eu vou em busca No próximo episódio do Isobu E eu queria mostrar as coisas Nossa senhora Olha o múltiplo clone da... Nossa Do Garcia Usam todos A espada, velho Múltiplos Garcia E ainda duplica a espada Nossa Caramba, galera Bem, a espada do Gotei morreu, galera Eu achei que eu usei o meu próprio Jutsu Lamenta em mim Meu Deus Mas, como vocês podem ver, galera Eu já estou aqui com algumas coisinhas, cara Eu tô aqui com novos poderes Eu tenho aqui de água, de terra e de fogo também Que eu vou desbloquear agora Só que eu acho que de fogo, galera Eu não vou evoluir Porque o meu foco mesmo Oi, fala aí, fala aí Maluco, olha só Eu tenho um Jutsu aqui Que se alguém morde Ele ganha Chakra Sério? Ah, é o Jutsu É o Jutsu da Karim, velho Eu acho que é do Konzuma aqui mesmo É, mano É, mano Nossa, verdade Que da hora, velho Que doido, mano Tipo assim, no meio da guerra Se tu a gente tem Chakra Vão ter que dar uma mordida Do Bikuramão aqui Nossa, velho Caramba Mas, velho Eu tô quase, galera Como vocês podem ver aqui Eu já Nossa, calma aí, galera Cuidado com as pancadas aí Eu aprendi o tipo água Que é o Jutsu do tipo água E do tipo terra E já estamos aqui, galera Já mostrou aqui O que que Genkai Do tipo madeira, cara Que é o tipo Meu tipo Que é o Sol Senju, tá ligado? E, velho Agora a gente tá de Akatsuki E no próximo episódio Ah, Luizão Só pra deixar bem claro Isso não é do que você se enjoa É pessoa específica Ah, é verdade É da célula É da célula É da célula É da célula É da célula, tá ligado? Exatamente Nem da célula É da célula, é da célula É da célula É da célula Galera, é o seguinte Se vocês estão assistindo até agora Escreve aí Hashtag Naruto Shippuden Pra eu saber que vocês estão Vendo o episódio todo Beleza? Então, é isso, galera Bora continuar É a pessoa escolhida Do tipo madeira, galera É o Jutsu do tipo madeira Que é um dos Jutsu mais fortes Sério O estilo, na verdade Do estilo madeira É o estilo mais forte, eu acho É o estilo mais forte, galera E dá pra fazer muitas coisas Inclusive, seria da hora Eu ter já o estilo madeira Pro próximo episódio Porque ele ajuda muito A conter besta, velho De cauda Ah, é? Essa aqui Você não vai, cara Inclusive, pra gente Derrotar Alguns Tipo Algumas bestas, galera Seria muito bom A gente usar esse tipo O Garcia tá subindo ali, galera Olha como é que ele Eu sou tipo Homem-Aranha Meu Deus Mas beleza, galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o likezão, mano Se inscreve aí no canal Passa lá no canal do Garcia E do Goten Que também estão gravando Essa série, velho Então vejam lá A visãozinha deles Que tá muito fera Essa série tá muito fera mesmo E a gente vai, galera Ganhar Essa guerra, beleza? Agora nós somos do Akatsuki, galera Então Dá um tchauzinho aí, Goten Dá um tchauzinho aí, Garcia Tchau Falou, galera Tchau 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 Tchau